Seja muito bem-vindos a mais um webinar Belden, meu nome é Ricardo Avena, sou gerente técnico da Belden para a parte de cabos e nesta sessão iremos abordar então aí cabos Macflex, essa linha de produto. Primeiro, vamos lá, o que vem a ser aí Macflex, é uma linha de cabos que a Belden tem, foi projetado aí, especificamente, é o foco desta linha de produtos, é justamente para os fabricantes de máquinas e equipamentos. Ele segue padrões internacionais, tem uma fácil correlação com os demais concorrentes, a gente vai ver isso em mais detalhes ao longo deste webinar. Então, o grande foco é nos chicotes, como às vezes é mais comum a gente se referir isso no Brasil. Então, para o cabeamento, o chicote das máquinas, seja numa montadora, lembrando, não vai no carro, vai na linha, na máquina que produz os carros, vários segmentos. Então, toda essa parte de cabeamento, de maquinário, é o foco da linha Macflex. Como alguns já me perguntaram, o nome vem justamente daí, o Mac de Machine, uma avaliação de máquina em inglês, e o Flex, porque nós veremos aí uma das características do cabo, ele ser de fácil manuseio, permitir aí você fazer o chicote da máquina com mais facilidade. Então, uma linha de cabos voltado aos fabricantes de máquinas, sejam aí linha de produção, máquinas em alônia, ou máquinas em linha, enfim. Toda a parte de cabeamento do maquinário, nos mais diversos segmentos. Lembrando que estamos falando de máquina, chicote de uma máquina, mas ainda estamos em um ambiente industrial. Então, ambiente industrial, suas características de não poder falhar, então tem que ser um produto de alta qualidade, e também um ambiente agressivo, muitas vezes. E hoje em dia, espaço, máquinas serem compactas também é importante. Então, nós vamos ver que esses cabos são bem compactos também. Seguindo, então, a grande aplicação da linha MacFlex, justamente os fabricantes de máquinas, que sempre, para estar à frente da sua concorrência, para estar proporcionando um maquinário mais competitivo, estão sempre buscando melhorar o seu produto, a sua máquina. MacFlex que vai fazer alimento, que vai fazer bebida, produtos de saúde, produtos, linha de remédio, linha farmacêutica, linhas de produção de carro. A gente tem vários cases de sucesso em montadoras, fábricas de equipamentos eletrônicos em geral. Não tem uma indústria hoje no mundo, podemos dizer isso sem cometer aqui nenhum erro, que não seja um cliente da automação. A automação hoje está presente realmente em todos os setores. Então, onde tiver uma máquina, o cabeamento dessa máquina é um grande, é o potencial usuário da linha MacFlex. Para conectar o que nessa máquina? Todos os seus sensores, sensores de controle, botões, movimento. Aqui a gente listou algumas das aplicações dos cabos MacFlex no maquinário. Na verdade, são infinitas aplicações, mas tudo que você vai controlar em uma máquina, tem grande chance de poder utilizar um cabo da linha MacFlex. Diferenciais, vantagens dessa linha? Diferenciais, sem dúvida, flexibilidade, você vai conseguir dobrar, fazer com mais facilidade o cabeamento da sua máquina, o chicote da sua máquina. Lembrando que isso se passa mais fácil, você tem uma facilidade no manuseio. O fato de você ter essa facilidade vai proporcionar uma montagem mais rápida da sua máquina, trazendo benefícios de reduzir o tempo de produção de uma máquina. Diâmetro reduzido também, como eu falei, são cabos bem compactos. A gente vai ver aqui, o nível de tensão dele é um pouco mais baixo do que outros cabos de controle de outras normas. Então, você vai ter uma menor ocupação da máquina, seja da eletrocalia que sua máquina tenha, de um eletroduto, você podendo compactar o seu maquinário, isso também é interessante. É um produto na linha da Belden, apesar da grande maioria das máquinas estarem em ambientes fechados, em ambientes que a gente chama de indoor, os cabos da linha Macflex nós também aditivamos ele com o V. Então, se porventura algum maquinário seu incidir só nele, no seu cabeamento, no seu chicote, isso também não é um problema. Então, a sua máquina vai poder ter um cabeamento apenas fixo na máquina, sem necessidade de você botar uma proteção, um eletroduto, para esconder esses cabos. Muito maquinário, o cabeamento está aí junto das estruturas, está apenas fixo. Então, a linha Macflex da Belden permite isso, mesmo que em algumas situações o sol venha a incidir sobre essa máquina. E a linha Macflex também segue normas internacionais, a gente já vai ver em mais detalhes. Então, como dizemos, está aqui o grande nicho, o grande cliente da linha Macflex, o pessoal que fabrica a máquina em geral, e hoje em dia todos os setores da indústria, você tem máquina para fazer e automatizar os processos de fabricação. Então, conectar tudo o que tem em uma máquina é a grande aplicação da linha Macflex. Vamos aqui abrir o leque de cabos, para a gente ver em maiores detalhes algumas características. Obviamente, pessoal, nós não vamos abordar todas as opções, todas as variedades, mas nós vamos dar aqui uma noção das opções disponíveis e o que dá para fazer aí com a linha Macflex. Pois bem, então nós temos que a norma de referência aqui, das diretrizes e da qual a Belden e os demais fabricantes se baseiam na hora de construir esse cabo. ele é um cabo multivias, muito se assemina um cabo de controle, e ele segue uma norma chamada DIN V10-0295. Tem uma versão EN dessa norma também, às vezes ela é chamada pela EN 50288-7. Então, sim, são cabos multivias, não são trançados. Esse pequeno giro que você vê em algumas ilustrações aqui, pessoal, é apenas uma questão de processo, ele não é um par trançado, ele cai na categoria de cabo multivias. E nós vamos ter opções multivias, todos os pretos numerados, vamos ter também uma opção com uma via em verde e amarelo. Veremos mais para frente, que na codificação do produto é quando tem a letra G, a letra G aí de golfe, G de gato aí, você quando tem uma das vias em verde e amarelo. Ok? Então, aqui nós temos um cabo 5 vias, seria um 5X alguma coisa, a gente vai ver isso na tabela mais para frente. Então, quando tiver um X, é porque todas as vias são pretas numeradas. E esse aqui é um 5G. Quando a gente se vê a codificação do cabo Macflex, 5G alguma coisa, é porque são cinco vias, e uma delas é em verde e amarelo. Sessões mais utilizadas, pessoal, não que não possam serem feitas as outras. A Belden e seus concorrentes vão ter aí, na grande maioria das aplicações, não são sessões tão grossas, podemos até destacar aí que entre 1,5 e 2,5, a grande venda, o grande volume de venda, 1, 1,5, 2,5. A grande maioria das vezes também, as vias, apesar de tanto o Belden como os fabricantes falarem, mostrarem que dá para fazer, na prática a gente vê que até 65 vias tem uma saída boa, acima disso realmente é bem pontual. Os condutores desses cabos Macflex, são em classe 5, classe 5 seguindo lá, a NBRNM280, IACM0288, se não me engano, a maioria das vezes em cobre e nu, sob pedido você pode também ter a opção de receber esses condutores em cobre e estanhado, mas o padrão é o cobre e nu. É um cabo voltado para a máquina, então normalmente o padrão, o de maior giro, é em PVC-PVC, ou seja, isolado em PVC, com capa externa também em PVC. Identificação das vias pretas numeradas com a opção de um G em verde e amarelo. E seguindo a norma, é interessante isso, o cabo cinza, o cabo multivíaco cinza, até esse padrão de cinza foi normatizado, então o matiz, a tonalidade dele é o HAL71001, acredito aí até para um visual da sua máquina, ter ali sempre o mesmo padrão. O produto de linha padrão sai com um range de temperatura de menos 15 graus Celsius a mais 70 graus Celsius. Para a grande maioria dos maquinários é mais do que o suficiente. Outras opções da linha Macflex, e aqui neste webinar nós vamos falar de duas linhas especificamente, vamos botar aqui o sobrenome, a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, mais gente chegando aí no webinar, nós vamos falar do Macflex 350 e do 355, a gente já vai ver as famílias em mais detalhes daqui a pouquinho. Mas é possível ter aí algumas variações? Sim, variações de blindagem, variações de armadura. Armadura na linha Macflex está sendo oferecida aí a trânsito de aço galvanizado, é a que a gente vê maior saída. É possível aplicar uma fita de aço galvanizado também, mas a gente quase não vê essa opção de uso. E opções de cobertura que nós vemos ter uma certa saída, sem dúvida, o maior giro é em PVC, porém também está disponível, e como normas IEC chamam de SHF1, são os compostos LSZH, low smoke e zero halogênio, baixa emissão livre de halogênio e baixa emissão de fumaça, e também capas em POR, em puro, o famoso poliuretano. Grande vantagem aqui, resistência à abrasão. Então, movimentação, local de grande abrasão, indústria automobilística também, é uma das que nos demandam, muitos cabos Markflex com capa cobertura em poliuretano. Então, os principais concorrentes vão ter produtos aí similares também, são alemães, tanto a LARP quanto a RELU, e aqui apenas para uma referência, o portfólio deles também é extenso, igual o da BELD, são várias opções. Aqui as coisas de maior giro, sempre de maior giro. As famílias que mais se assemelham, sempre recomendamos você consultar o catálogo do fabricante, isso é só uma indicação, não é um cross-ref oficial, não damos nenhuma garantia nessa correlação, mas apenas direcionando você, se você já trabalhou com o FLEX 110, Markflex 350, vai ser o equivalente, se você já trabalhou com essas referências de RELU, por exemplo, o JZ500, esses seriam os equivalentes, ambos, todos eles seguem as mesmas normas. É apenas para dar um norte, se você está mais familiarizado, porventura, com alguma dessas outras, bons fabricantes. Vamos lá, famílias então, agora, detalhando então, a grande família Markflex, ela tem vários, vários filhos, é uma grande família. Então, nós vamos lá, o Markflex 350, 3,5,0, a família 3,5,0, Y,Y, vem ser aí os cabos, então, multivias, isolado em PVC, com cobertura em PVC, sem nenhuma blindagem, podendo ser, igual aqui nesse exemplo, 5X, quando você tem todas as vias pretas numeradas, e se tiver um G no código, na descrição do produto, é porque uma das vias, é em verde e amarelo. Nós vamos ter também a família, 350, Markflex 350, CY. Esse C aí, não lembro agora de cabeça aqui, a nomenclatura lá da IEC, mas segue aquela normativa, aquela recomendação de norma, que você tem lá na Europa, que sugere uma padronização, na forma dos fabricantes, batizarem os seus cabos. Isso eu, particularmente como engenheiro, acho bem interessante, facilita muito a correlação, entre várias marcas. Gostaria que isso fosse até mais, mais difundido. Então, não é uma imposição, mas uma recomendação lá, um smart code, uma codificação aberta, não é nem da Belden, nem de nenhum dos outros fabricantes. E nós também, na linha Markflex, seguimos essa recomendação, de como apelidar, como nomear os seus cabos. Então, isso vem lá de uma norma, não é criação de ninguém aqui, de fabricantes específicos. Então, o C vem de copper, significa então, que esse cabo vai ter uma blindagem, em trança de cobre espanhado. Ok? Fabricantes com cobre, também utilizam, segue essa mesma sugestão aí, de padronização, na codificação. O S é quando você tem, o S é de steel, steel aço aí no inglês, é quando você tem uma armadura, o aço aí, mas com a finalidade, então, de proteção mecânica. Então, você tem aí, o S e Y, são aí, armado em trança de aço. Vamos aqui aos modelos mais vendidos, lembrando, tem várias outras configurações, aqui a gente vai só abordar o que se vê aí, que tem rolado, tem tido de maior giro, e a gente vai tirando dúvidas enquanto isso. Então, vamos lá, pegar a família mais simples, vamos dizer assim, em termos de blindagem, família 350YY, todos eles, então, sem blindagem nenhuma, o YY, isolado em PVC, cobertura em PVC. E você vê aqui, a hora que a gente pega um cabo 2X, 1,5, então, é um cabo duas vezes, seção dos condutores de 1,5, todas em preto numerado. Enquanto que a gente pegar aqui um 4G, 1,5, esse G é justamente de condutor ground, o G aí, então, de verde e amarelo, então, uma das vias, um 4G, 1,5, para deixar bem claro, é sempre uma pergunta que vem aqui, que eu já estou vendo, é 4 vias mais o ground? Então, aqui, excelente pergunta, não, é que são 4 vias, e uma delas é o ground, ok? Então, está aqui um exemplo, esse aqui da ilustração, aparenta ser 5 vias, esse aqui seria um cabo 5G, alguma coisa. Muito bem, a continuação, outras configurações com maior quantidade de vias, e a gente vê também uma maior preferência, de novo, para nós é indiferente, a gente vê uma maior tendência de sempre nos pedirem com uma das vias em verde e amarelo. Então, vai ter aí o G no código, e não o X. Vamos lá pegar a linha 350, CY, CY, então, C do inglês, copper, né, ou seja, blindado em trança de cobre estanhado. Nós vamos ter também versões só com o X, todas elas pretas numeradas, e vamos ter também versões aí, né, com 64G, um e meio, né, então, o cabo aí, com 64 condutores, um deles é o ground, em verde e amarelo. São opções também disponíveis, e também versões armadas aí, que a gente vê de maior giro, com quatro condutores, né, 0,5, 2,5, 4 milímetros, 4G, é interessante, né, 4G, então, uma delas verde e amarelo, 10 condutores também, todos eles aí armados em trança de aço galvanizado. Vamos agora para outra família, vamos para a família McFlex 355, família McFlex 355, tanto CY quanto SY, ou seja, blindado em trança de cobre estranhado, né, você vai ter, ele na família CY, sem a capa intermediária, ou capa interna, como alguns chamam, não vamos aqui, né, tanto faz, vamos dizer assim, então você tem na família 350, pessoal, sempre tem a capa interna, essa capa intermediária, porém, o que a gente vê saída, nós não vemos saída, e realmente não recomendamos fazer o SY sem a capa intermediária, mas o aço diretamente sobre as vias, mas no cobre estranhado sim, tem clientes que preferem, ou não necessitam, justamente o engenheiro, progresso de cada máquina, é o que sabe quando ele precisa de uma coisa ou outra, o cabo vai ficar mais compacto, né, então ele aplica a trança de cobre estranhado, diretamente sobre a reunião das vias, sem a capa intermediária, vai realmente diminuir o diâmetro externo, o cabo vai ficar mais compacto ainda, e vai ter a sua blindagem, então, principalmente aí, o 355 CY, a diferença para o 350 CY, é que ele não tem a capa embaixo da trança, ok? Muito bem, lembrando que esses cabos, então, são feitos no Brasil, eles também são feitos nos Estados Unidos, também feitos na Europa, e esse webinar, estamos fazendo aqui em português, para o mercado brasileiro, a gente vai ter a vantagem de estar com a planta aqui, na grande São Paulo, mais especificamente na cidade de Diadema, facilita aí, você não ter que importar esse produto, sabemos aí das dificuldades, às vezes, de uma importação, câmbio também é uma coisa que foge ao nosso controle, as informações que a gente tem aí, que a produção do Brasil tem prazos adequados, nós temos aí a mesma qualidade, podemos dizer assim, ou melhor, é uma multinacional com presença local, segue a mesma norma, então, vamos aí, colocar em pé de igualdade com todos os demais, a codificação, nós também seguimos aí as recomendações das normas europeias, não inventar mais um nome próprio, então, facilita muito você fazer uma correlação, se você já tem um projeto feito lá fora, uma máquina importada, ou um projeto importado, você não vai ter que fazer toda a engenharia de novo, o cabeamento é o mesmo, e com as vantagens de você estar, então, com uma multinacional com presença local, você tem, então, a facilidade de ter o suporte técnico local, ter a fabricação local, e como visto lá nos primeiros slides, tem aquelas opções também, se você precisar, somar alguma blindagem, mudar uma capa, um poliuretano, se você é do setor automobilístico, ou se você precisa de um PUR, a gente tendo a fábrica aqui, próximo, é muito mais fácil, fazer essa, ter essa flexibilidade, para construções especiais, no link do Dropbox, que está aqui em public chat, deve estar aí à sua esquerda, ou à sua direita, nós temos um novo brochure, onde já também tem aqui, as opções da Lumberg, não percam aí os webinários, o pessoal vai falar sobre Lumberg, então, justamente, uma linha da Belden, voltado muito para a OIM, para o fabricante de Mac, esse brochure, que está aqui no link do Dropbox, ele já traz as duas famílias, tanto Macflex, junto com alguns conectores Lumberg, porque eles caminham juntos, lá no link aqui do Dropbox também, pessoal, você encontra uma sugestão, é um Excel aberto, apenas uma sugestão, para você montar, um crossref aí, dos seus produtos, mais utilizados no seu dia a dia, e botar o Part Number do teu sistema aí, você de uma, de um distribuidor, que está participando desse curso, de uma revenda, você projetista, você na sua indústria, que tem aí o seu RP, o seu sistema operacional, então, dá uma sugestão aí, ou versus outros fabricantes, que você já tem aí, também homologado na sua planta, tem um Excel lá aberto, à sua disposição, para você pegar ele, aperfeiçoar, melhorar, deletar, apagar, o que você, porventura, não precise, ok? Muito bem, vamos aqui, aos questions e answers, perguntas, algumas aqui, eu já vi ao longo da, ao longo do webinar, e eu já vim respondendo, mas aí, no balão aí, Q&A, ao centro da sua página, você pode fazer, perguntas, tá? Às vezes a plataforma aqui, dá uma, dá uma travada, mas eu vejo aqui, algumas perguntas chegando, vamos ler aqui, ah, o importante também, podem fazer a pergunta, a, a fonte da pergunta, a gente não precisa ler, quem está perguntando, o importante é, justamente, a informação, né? A gente ter aí, a sua dúvida respondida, quem faz a, a pergunta, o sigilo é, é garantido, ok? Vamos ver aqui, mais uma que chegou, algumas a gente já realmente, já foi lendo aí, conforme, ah, muito bem, perguntam justamente aqui, da classe de tensão, desses cabos, minutos só, excelente pergunta, vamos, vamos, a gente chegar aqui, nesse slide, para, explicar bem claro, ótimas perguntas chegando, pessoal, vamos voltar aqui, então, primeira delas, vamos por partes, né? Classe de tensão, isso é uma característica, muito importante, os cabos, da linha, Macflex, eles são aí, para, que a gente chama de, 300 barra 500 volts, tá? Então, diferente, né? de outros cabos multivias, você, que tem aí, por exemplo, normas brasileiras, como, quem é mais do ramo, tá? Vou citar algumas normas aqui, depois vocês podem dar um Google aí, NBR 7289, 7290, são cabos multivias também, os chamados cabos de controle, mas eles são classe tensão 06 barra 1KV, né? Acima aí de, de um certo calibre, e a linha Macflex não, então, pessoal, por isso que ela é voltada para a fabricante de máquina, tá? Ela não é, a intenção dela, acho que é uma outra pergunta aqui que fizeram também, o objetivo dela não está substituindo, não, os cabos normatizados, NBR, tá? Aqueles lá para você lançar no leito, esse aqui lembra que está no chicote da máquina, ok? Então, o fato de ser 300 barra 500, isso já faz com que, justamente, a parede, pessoal, vamos aqui pegar uma foto aqui bem de frente, aqui para ficar claro, bacana, esse slide aqui está bem legal, né? A parede do isolamento, é uma parede reduzida, isso também vai, logicamente, permitir que o cabo fique mais flexível, fique mais compacto. Então, excelente pergunta aí, quem fez, né? Os cabos max flex são 300, como a gente diz, 300 barra 500, seguindo lá o que preconiza a DIN V10-0295, que para a grande maioria dos sinais, né, pessoal, senhoras e senhores, dentro de uma máquina, a tensão vai ser muito abaixo disso na prática, né? A tensão não vai, não vai chegar a esse, a esses valores. A outra pergunta, justamente, né? Aonde que otimiza? vamos aqui, né, deixar claro, então, justamente, em chicotes, é o termo, acho que mais popular, que a gente usa aqui no Brasil, né? Para fazer o cabeamento, né? O chicote, de um cabeamento de uma máquina, né? Até porque, a outra pergunta que fazem aqui também, é justamente, como a classe de tensão dele é 300 barra 500, nós não vamos, nós não fazemos projetos, tá, pessoal? Mas, lembre de você consultar a legislação aí do seu país, no caso do Brasil, as normas brasileiras, né? Um cabo, se ele vai andar num leito de potência, ele tem que ter classe de tensão, apropriada para aquele leito de potência, tá? Então, sem dúvida, mais uma prova de que, essa linha de produto, não é um substituto, das linhas aí, 7289, 72900, tradicionais cabos de controle, ok? Acho que ficou claro. Outra excelente pergunta que chega aqui, mínimos de fabricação, é, eu estou sem o comercial aqui presente, mas são mínimos que eu considero baixo, podemos depois confirmar, confirme sempre com o seu canal, com o seu canal comercial, mas a última informação que eu tinha, justamente eram bobinas de 300 metros, ok? Coisas especiais, ou qualquer coisa abaixo disso, negocie com o seu contato Belden, tá? O seu contato comercial, mas deflua a princípio 300 metros, ok? Vamos pegar aqui, mais perguntas chegando. acho que ficou claro aí, depois a pessoa me confirma aí se, e talquei a parte da classe de tensão, então, não vem, estão com o objetivo de ser lançado, num leito de cabos de potência, né? Não é, vão feito para isso, e não deixe também de, de verificar a legislação do seu país, aonde você está fazendo, provavelmente você também, por aspecto legal, não é só a Belden recomendando, ou não recomendando, né? Por aspecto legal, você também não deve, ou não pode fazer isso, ok? Vamos lá, as demais, as últimas perguntas aqui. Diferença, então. Ah, muito bem, fazem aqui uma pergunta, olha pessoal, aqui eu coloquei na ilustração, não que não seja possível fazer, acho que está nesse slide aqui do, do, 350CY, o pessoal está atento aí no webinar, parabéns a todos, muito obrigado pela excelente participação. Nessa ilustração aqui, eu coloquei a, a cobertura, é, em capa transparente, alguns chamam aí, né, com a pessoa que fez a pergunta, é, capa cristal, é possível até fazê-lo, mas a norma não, não prevê isso, e a gente não vê essa, esse tipo de saída. O intuito aqui, pessoal, deixando bem claro, foi apenas dar um destaque, que a pessoa vê aqui, que é com a trança, de cobre estanhado. É possível fazer, se isso realmente for, importante aí, na sua, na sua aplicação, mas não é o que, vem sendo adotado não, tá, o fabricante de máquina, ele gosta, vamos dizer assim, ou ele tem a preferência, ou ele tem a sua razão técnica, que também, é, ele não precisa dizer para nós, qual que é, mas a gente sempre vê a capa aí então, no cinza, HAL 7001, tá ok? Aqui, como eu não falei, excelente observação aí, plateia atenta, é apenas aqui para poder ficar aqui, visualizando a trança por baixo, foi apenas neste sentido. É possível, existe essa cobertura? Sim, mas não é o que se vem adotando aí, na parte do, do fornecimento mesmo, no dia a dia aí, da linha Macflex, ok? Mais uma excelente pergunta também, plateia hoje aqui, com ótimas perguntas. Vamos aqui ver as últimas, algumas outras bem específicas aqui, pessoal, a gente, responde em particular, parte de preço também, essas coisas a gente não vai abordar neste, neste webinar, ok? Vamos aqui então, voltar à apresentação, tem algumas perguntas, né, nesse sentido, recomendação sempre, então pessoal, contate a sua pessoa comercial Belda, ou entre em contato com a Belda, através do site, através de qualquer, dão umas ferramentas aí, e para esta parte aí, comercial, lote mínimo, 300 metros, e também, negociável aí, dependendo do pacote, sem dúvida, o comercial vai, vai procurar a melhor maneira aí, de te atender. excelente participação de todos, muito obrigado pela participação, nos vemos em um próximo webinar.